Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal do Partiu Band News aqui no YouTube. Hoje estamos em Toronto, no Canadá. Vamos fazer uma visita, passar pelas principais atrações. Vamos embora! Partiu Toronto! A curiosidade não matou o gato, ela o trouxe de volta à vida. Viajar é desbravar, se conectar a novas culturas, multiculturas. É descobrir que a maior cidade do Canadá é um centro internacional de arte, de negócios, compras, de qualidade de vida e segurança. Fique tranquilo, o gato está bem. Aguce a sua curiosidade. Com quase 3 milhões de habitantes, Toronto é a quarta cidade mais populosa da América do Norte, atrás apenas de Cidade do México, Nova York e Los Angeles. Está presente constantemente nos diferentes rankings dos melhores lugares do mundo para se viver. É uma das cidades mais multiculturales, mais cosmopolitas de todo o planeta. Pouco mais da metade da população é formada por forasteiros. Toronto é de todos e foi toda nossa por uma semana. Foi a minha primeira vez no Canadá. Primeira vez com um grupo de pessoas incríveis que viajam o mundo para compartilhar experiências, aguçando ainda mais a curiosidade de todos. Vou contar porque Toronto é um destino completo, porque vale a pena curtir o inverno canadense. Mas não estarei sozinho, não. Rogério Enaschev é, como cada um de nós, um louco por viagens. Emeline Schmitz é jornalista, viajante e encantadora profissional de turistas. Gisela de Bortole, produtora executiva, leva os sonhadores para diferentes destinos. E o casal Mariel vai fazer com que a gente se apaixone por cada cantinho visitado. Nossa jornada de hoje começa no terceiro ponto turístico mais visitado de todo o Canadá. A Centaurer ostentou o título de estrutura mais alta do planeta por mais de três décadas. E é, até hoje, a mais alta do hemisfério ocidental. Para chegar aos 342 metros de altura do nível principal de observação, nós levamos 58 segundos a uma velocidade de 22 quilômetros por hora. A Centaurer atrai mais de dois milhões de visitantes por ano. A construção da torre foi proposta pela Canadian National Railway para melhorar a comunicação de dados e mostrar a força da indústria canadense. Foi inaugurada em 1976, com incríveis 553 metros de altura. Além de atrair milhões de turistas, é usada até hoje como torre de comunicações para diferentes mídias, como emissoras de rádio e televisão. É possível ter uma vista 360 graus de toda a região. Dos trilhos de trem, ruas e avenidas de Toronto, do Lago Ontário e até de um aeroporto local. São vários pontos interessantes para observar a cidade de cima. Eu estou aqui, nesse chão de vidro de costas, porque de frente não sei se eu tenho coragem não. O Ripley's Aquarium of Canada fica exatamente ao lado da Centaurer. São mais de 20 mil espécies de animais aquáticos distribuídas em 10 galerias. Para quem tem algum tipo de restrição ou preocupação em visitar animais presos, fique tranquilo. A missão primordial do Aquário Ripley é justamente promover a educação, a conservação e a pesquisa. Além, é claro, de proporcionar a todos nós, leigos e turistas, muita diversão e entretenimento. É certamente um dos aquários mais belos e interessantes que eu já visitei. E é enorme. No total, reserve entre duas e três horas para ver tudo com calma. Aqui fica o mais longo túnel subaquático de observação da América do Norte. São quase 6 milhões de litros de água. Do lado esquerdo, tem uma esteira que vai lentamente te levando a contemplar o túnel de vidro. Dá para observar raias, peixes de todos os tipos, tartarugas e diversas espécies de tubarões. Fundado em 1912, o Royal Ontario Museum já começa impressionando do lado de fora. Reúne mais de 10 milhões de itens de arte, história natural e cultura mundial. É um dos maiores museus da América do Norte, o maior do Canadá. E eu tive o prazer de visitá-lo com um especialista, o meu amigo Rogério Nacheve, do programa Louco por Viagens. Olha, o que me impressionou bastante ali no museu foi a parte de história natural, que é muito legal para adultos e crianças. Você vai ver os mamíferos, os dinossauros que viveram aqui na Terra. Isso é tão legal. Eu achei incrível. A gente vê os esqueletos. Então a galerinha gosta bastante. Esse é um ponto para mim que foi marcante. Agora, como eu gosto muito de história, a parte do Egito me fascinou. Aí é para quem realmente gosta mais da coisa. Então você não vai precisar ir para o Egito tão longe lá para ver uma coisa tão maravilhosa como uma múmia, como os vasos canópicos, que são onde você coloca os órgãos, né? Das pessoas mumificadas, das pessoas que eram mumificadas. Foi uma experiência muito legal ver aquilo fora do Egito, né? Eu vi também a maquete da pirâmide de José, ou a pirâmide de Calonada, como ela é conhecida. E aí ver como foi todo o processo. Então me fascinou bastante a parte do Egito. A parte grega-romana também não tem o que falar, né? As histórias todas que a gente vê ali. E, enfim, é um museu que me impressionou bastante. Eu esperava menos até dele. A parte de fora já é maravilhosa. Aquela arquitetura incrível, né? E ali dentro, então, sem palavras. Vale a visita e eu recomendo bastante. A gente vai visitar agora o Batachum Museum, que é um dos museus mais visitados aqui de Toronto, que fala da história dos sapatos. Parece uma sandália comum, não é? Mas olha só, tem um botãozinho aqui, tem um dispositivo. E vira um patins. Vambora visitar? O Batachum Museum coleta, pesquisa, preserva e exibe calçados de todo tipo e de todo o planeta. É quase que a história da humanidade contada através dos sapatos. A coleção é formada por mais de 13.500 itens, divididos em quatro andares e diversas galerias. É o único museu da América do Norte dedicado exclusivamente à história do calçado. Essa foi apenas a primeira parte, o primeiro capítulo da nossa visita à maior cidade do Canadá. O programa é completo sobre Toronto, você acompanha no rádio todas as sextas, sábados e domingos. E na semana que vem, tem muito mais sobre Toronto por aqui. Tchau, até lá!